Olá meus amigos do youtube aqui é o Alex do canal criador de votação pessoal tudo bem com vocês espero que sim né pessoal eu só vou mostrar aqui que aconteceu aqui no plantel aqui né vim para cuidar aqui né hoje esteve aqui nem troqueava em a ração como vocês estão vendo tá tudo ainda meio sujo bagunçado né pessoal aí cheguei chegando chegando aqui no criatório aqui né eu vi a pena no fundo meia voando briscando e acho que tinha morrido ela ficou tentando animar sei lá mexendo nele né para ver se ele mexia mas ele estava morto né pessoal é o e é um periquito aqui do projeto violeta né agora vai ser meio difícil arrumar outro eu tenho que ele tava zerado não tinha peito seco não tinha nada ele amanheceu morto do nada assim é será assim pode ser que de fato os periquitos né e é isso aí pessoal quem não inscrito no canal eu tiver vendo aí não se esqueça de se inscrever aí ó compartilhar ativar as notificações aí para ter mais vídeos de youtube é comentar nos vídeos né que é muito importante e deixar seu like aí no canal nos vídeos aí pessoal pois é isso aí é eles do nada morrer assim não tá feito seco não tá com nada não aparentou corcioso nada nenhuma doença né e tava saudável tava até namorando cruzando né querendo conduzir e amanhecer morto né é muito importante né isso aí que é entrar nesse assunto sobre se periquitar infarto ou não quem souber aí ó comenta aí daquela força aí vamos lá conversar lá um pouco sobre isso aí no assunto aí né tem um macho meio escuro né até mostrar aí para vocês que ele tá até aqui em cima de uma tampa ó eu tenho em cima de uma tampa aqui para mim não sei se o que que foi aconteceu né não ter contato direto com nada aqui ó bichinho e aquele violetazão bem forte ó ela vai abrir isso com um pouco a cabeça dele mexendo com ele eu até separei ela eu até separei ela para mim ver se eu dou um descanso para ela né até que eu consigo outro né que eu não vou conseguir tão fácil assim né aqui onde eu moro aqui não tem tanto assim violeta né